A importância desse curso é que ele vem de encontro, a esclarecer e enriquecer ainda mais eu não só como militante, mas como gestor de empresa pública e além de tudo vem de encontro com a necessidade de enriquecer para que a gente esteja preparado para o debate no que se refere à gestão pública e uma gestão eficiente dentro de um contexto dos partidos trabalhadores.